Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha Pessoal, o seguinte, hoje eu trago para vocês aqui mais uma ranqueada solo para o canal Bom, fiquei em última ali, não sei qual posição ou qual herói poderemos garantir para esse jogo ali Mas já teremos um ban ali na petal e na caixa Pessoal, o seguinte, no decorrer desse vídeo aqui, irei mostrar a foto aí do comentário dos ganhadores de Ice da semana passada Então fique ligado aí, em algum momento durante esse vídeo vai aparecer aos poucos aí as fotos dos comentários De quem foram os ganhadores de Ice da semana Bom, nossa equipe ali já garantiu ali o lane que é a Gwen E a equipe adversária pegou ali um oso e um baron logo de cara Meu suporte parece que vai com a Keterine ou um Lance ali, ele está meio indeciso Eu ficarei como jungle da equipe Provavelmente eu vou com o Ren aqui É uma herói que acredito eu que terá uma vantagem contra o oso Só saberemos se eu realmente estou certo ou não em jogo Então vamos lá Nosso suporte ali escolheu um Flicker Cara, um Flicker é interessante com a Gwen e com o Ren Eu ainda não utilizei Só que o Ren é um herói que quando ele toca no adversário Quando ele ganka, se ele conseguir mesmo travar o herói adversário ali Cara, complica para o lado deles Quero ver aí como vai ser essa utilização da ultimate do Flicker aí Para combar junto com o Ren aí E tentar dar um bom gank no adversário Se ele me deixar invisível e eu conseguir aí me aproximar desse baron Cara, vai complicar para o lado dele Porque é só usar a primeira habilidade logo em seguida a segunda E para finalizar a terceira ali É um gank de muito dano E o lane não vai ter chance de escapar Bom, o suporte da equipe adversária escolheu o Lance Esses são os heróis que iremos ter aqui nessa partida Agora, transição Bom, já estamos aqui em jogo Pessoal, seguinte Eu comprei ali com os itens iniciais Uma bota e um cristal Bom, por que eu fiz isso? O Ren é um herói que ele agressiva bastante no início do jogo Acredito eu que esse oso aí vai passar mal comigo Como ele é um herói que agressiva bastante no início do jogo Então, comprei aí esse cristal para poder causar um bom dano nos momentos iniciais Em cima dos adversários Além disso, o Ren também é um herói bastante lento Então, para ter uma mobilidade um pouco melhor Comprei aí essa bota Vamos ver se eu consigo me aproximar aí E realizar bom ganks com ela Vou utilizar essa bota apenas nos momentos do ganks Ou a menos que eu esteja em uma situação crítica E precise escapar Mas como o Ren tem dificuldade de aproximação Utilizar a bota é muito importante Bom, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a lane Cara, aguenta sofrendo muito dano Vamos ver se dá para pegar o Baron Vou tentar me aproximar aqui junto com a bota Espera aí Isso aí, conseguimos eliminar ali O Baron, o lane, o carry da equipe adversária Vamos dar uma recuada aqui Voltar para a base para comprar alguns itens Como vocês viram aí Eu utilizei a bota para ganhar velocidade E aproximar de forma rápida em cima do Baron Logo em seguida ali Utilizei a primeira skill e alguns ataques básicos Para marcá-lo E utilizei a segunda skill para prendê-lo Depois disso aí Foi só aplicar mais alguns golpes E finalizar o Baron Bom, vamos dar continuidade aqui A nosso ciclo de farm Espera aí Isso aí Cara, farmar com o Ren é algo bem fácil Na verdade ele pode farmar aqui tranquilamente Sem a necessidade de um suporte Mas claro, o suporte precisa também aí Ficar presente Possa ser que eu sofra um gank aí a qualquer momento É sempre bom ter o suporte ali acompanhando Mas nesse caso aqui O suporte tem uma opção De ficar Variando a sua posição Indo para a lane a todo momento Auxiliar nosso lane ali A não sofrer Opa, o Flick colocou uma mina ali Com os adversários no mato Eles acabaram vendo ali Então foi uma mina desperdiçada Espera aí Deixa eu chegar junto aqui dessa Gwen Ela parece que está sofrendo sufoco E o lance da equipe adversária ali O suporte já está junto Opa, vamos para cima dele, cara Foi preso ali Está por pouco, hein? Não deu, não deu Infelizmente não deu para finalizá-lo ali Mais uma vez vou voltar para a base Como vocês sabem aí Nesses minutos iniciais aí Nos primeiros 4 minutos A loja do meio ali não está disponível Então ficar só farmando ali E repetindo Opa, muito boa ali Minha equipe conseguiu eliminar o lance E o baron Uma dupla eliminação ali Ajuda bastante nesse início de jogo Continuando A loja do meio ali da jungle Não é disponível Antes dos 4 minutos de jogo E alguns jogadores Ficam fazendo o ciclo de farm ali Repetindo a todo momento Sem ir para a base, cara Eu já vi jungles aí Que chegam a ficar até os 4 minutos Sem ir comprar nada, cara E não é assim que vocês tem que fazer Quando vocês completam o ciclo do farm ali Tem um curto período aí Até os minions aparecerem novamente Dá tempo suficiente de você recuar Ir até a base E ir construindo a sua build aos poucos Pera aí que dá para roubar aqui Vamos tentar aí tirar esses farms do osso Não vai dar para agressivar agora Pois estou sozinho Mas vamos tentar roubar aqui alguns farms Cara, infelizmente Opa, pera aí Deixa o lance vir Ah, cara O cristal explodiu no outro lado Ah, de novo Muito bem, lance Conseguiu escapar bonitamente ali Então eu terei que dar uma recuada agora, cara Eu não lembro o que eu estava falando aí Depois que o lance apareceu ali Eu me perdi Mas vamos lá Vamos continuar aqui Já peguei a segunda bota Exatamente quando deu 4 minutos ali Eu cheguei na loja e comprei Já temos aí uma mobilidade um pouquinho maior Vai ajudar aí A conseguir acompanhar os adversários Manter-se próximo ali no corpo a corpo Ó, o cristalmine já chegou ali Agora é interessante Os adversários não vão avançar nesse início Cara, nessa nova atualização as pessoas estão perguntando o que mudou no jogo As formas de estratégia E eu acredito no seguinte A minha opinião Se você tiver uma composição agressiva E quiser ir agressivar nos minutos iniciais É bem interessante você avançar antes dos 4 minutos Bom, os motivos é o seguinte Primeiro, alguns jogadores não vão pra base, cara Simplesmente, como eu falei agora há pouco Eles ficam... Pera aí Vou prestar aqui um pouquinho de atenção Pra ninguém roubar o farm Isso aí Alguns jogadores ficam, como eu falei agora há pouco Até os 4 minutos Sem comprar nada Cara, aguenta sofrer uma pressão Já já eu continuo aí esse breve tutorial Ih, será que dá pra pegar? Não Prendi ele Ah, eu sofri um stun, cara Olha o dano Caraca Demole, demole Acabei demorando ali pra usar o reflex Dava pra sobreviver Mas faz parte Pera aí, vamos dar uma analisada aqui Pera aí, será que o oso vai levar ali? Não Olha, Gwen tá causando um dano bacana ali E o Flick conseguiu a eliminação Opa, pera aí Vai, vai Gwen Atira Boa garota Continuando, pessoal Como alguns jogadores não vão pra base nos minutos iniciais Ficam ali fazendo o ciclo de farm Sem ir pra base É interessante avançar nesses 4 minutos iniciais Quando vocês têm heróis adversários fracos O interessante disso aí É que você não terá ali A Crystal Mine pra defender a equipe adversária E você pode sim Conseguir boas eliminações Entretanto, depois desses 4 minutos aí Eu recomendo que você não avance mais Pra tentar confronto Antes que você alcance o nível 12 Essa Crystal Mine, meu amigo Tá batendo mais forte que o Bambam, moleque Então, cuidado aí Tentem avançar Lembrando, quando você tiver uma composição forte no início do jogo Vai avançando aí até os 4 minutos Chegou aos 4 minutos Dá uma esfriada Começa a dar mais ganks na lane aí Até chegar aí ao nível 12 E completar sua build Pra aguentar aí as porradas Que o Crystal Mine dá Pera aí Que dá pra pegar esse lance, cara Ele tá dando mole Pera aí Vai, Jeff Não, 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 Jeff Não, não, cara Não faz isso Pera Boa, Gwen Isso aí Eu provavelmente não iria alcançar ali O lance O lance tem É, o rolamento ali Opa, utilizou Será que foi a hora certa mesmo Pra utilizar essa ultimate, Flick Acredito que não, cara Eu sei que o Baron tá ali Mas o Baron tá debaixo da torre Eu nem fui lá Exatamente por isso Faltou um pouquinho de visão de jogo aí Pra utilização dessa ultimate Acabou desperdiçando Mas tudo bem Vamos dar sequência aqui Ao ciclo de farm Isso aí Pessoal Vocês vêm me perguntando muito Como é que faz pra jogar aí As batalhas de guildas É A batalha de inscritos Treta de guildas E pra ficar mais informado aí Sobre tudo que acontece no mundo do Mainglory E aqui no canal E eu já falei várias vezes Vou falar mais uma vez Tudo isso aí Eu informo lá na nossa página No Facebook E no Twitter Seguindo pera Aí que deu ruim Tem uma mina, cara Saiu Nem vem, moleque Nem vem Ih Poxa Usei o reflex ali muito tarde Eu tô muito ruim nisso aí Mas eu não vou correr não É Jeff contra dois, moleque Eita Ih Moleque Agora dá pra pegar o lenço Calma Não, agora eu vou deixar com a Opa, moleque Agora dá pra pegar Isso aí Quase que eu pego ali também, viu Não vem não Que o rei ensola todo mundo, moleque Que o rei ensola todo mundo Continuando pessoal As informações sobre as batalhas de inscritos e treta de guildas Eu passo lá na nossa página no Facebook ou Twitter Curtindo pelo menos um deles aí Acompanhando, ativando as notificações Você não perderá nenhuma novidade Será informado quando for ter aí Essas batalhas de inscritos Treta de guildas Alguns sorteios E até mesmo algumas novidades Ou algumas coisas que eu publico sempre Exclusivo aí Pra essas duas redes sociais Como o make-off Quando estou gravando O que eu estou fazendo Alguma novidade curta do Venglory aí Que não há necessidade de fazer um vídeo Tudo isso acontece E está disponível sempre na nossa página no Facebook Epa, pera aí Que está dando Está rolando treta aqui Olha que uso ousado, moleque Que vacilo, hein, oso Que vacilo Vai ser abatido isso aí Vamos ver se dá pra pegar o Lance também Caraca, hein Vai, Gwen Utilize suas habilidades aí, filha Que o Jeff não vai conseguir alcançar não Muito bem Dupla eliminação Cara, o Baron não tem como pegar Mas a Goldmine ali está sozinha Então vamos até lá Vamos aí Bom, vou partir pra cima Não vou esperar o Flick bater não Porque o Ren é tancoso, moleque O Ren é tancoso Causa bastante dano Então dá pra assolar Ter essa Goldmine aí Ou será que não? Cara, a Goldmine está batendo forte, moleque Bom, isso aí Conseguimos capturar aqui a Goldmine Como vocês viram aí Já levamos uma torre adversária E conseguimos aí Boa eliminação Acredito que o jogo está Bem dominado aí Por parte da nossa equipe Estamos conseguindo uma boa vantagem Nesses minutos iniciais Como eu esperava aí Com o Maguen E o Ren na equipe Aí parece que deu certo Esse Flick também Só estou sentindo falta No momento, na verdade De a utilização do ultimate do Flick aí De forma mais efetiva Vamos lá Até o momento Se eu não me engano Ele utilizou apenas uma vez E não foi da forma correta Não é julgando, cara Ele está se fazendo Um bom papel de suporte Eu só queria Usufruir Dessa ultimate dele, cara Para realizar ganks Como eu imaginei No início do jogo Bom Vamos fazer agora aqui Um Eevee Vamos fazer um sustain Um roubo de vida bacana Logo em seguida Falei um Glocken Opa Espera Ai meu Deus Caraca Olha o dano que o Baron Está causando A longa distância Não dá recuada E Vai conseguir, hein Boa Dupla eliminação da Gwyn Mais uma vez Flick Cuidado, moleque Será que dá para pegar esse Baron? Está dando mole, hein Não deu não Gwyn, Gwyn Eles vão conseguir, cara Boa, pessoal Conseguiram ali Eliminar A Gwyn jogou muito bem agora Conseguiu eliminar Os três adversários Os heróis adversários Cara, o Ozo está ali Mas Não vai dar para confrontar agora Pois tem essa Crystal Mine próxima Opa E vai começar a treta Vamos ver o que o Jeff consegue fazer Deu uma recuada ali Por conta do Crystal Mine E Está aí Consegui Abater o Ozo Mais uma vez E agora é só dominar Essa Jungle aqui, cara Vamos dominar a Jungle Aguentar Achando que o Baron Está chegando ali Eu acredito que não, cara Ele não vai se arriscar agora Está aí Conseguimos aqui Pegar alguns Farms Na Jungle adversária Vamos pegar esses Minions Aqui também Que eles dão bastante Ouro, cara Esses Minions Aqui É bastante É muito importante Ficar roubando ele A todo momento Para tirar esses Farms Esse Ouro E essa experiência Do adversário Bom, vamos lá Tentar pegar a Gold Mine Mais uma vez E não deu não, cara A Kraken está aí Mas, cara Pensando bem Dá para puxar essa Kraken Os adversários Não imaginam Que a gente já está puxando Essa Kraken Afinal Ela acabou de aparecer Então é aí Vamos lá É só ficar ligado aí Com o Baron Que ele tem habilidades A longa distância Interessantes E ele pode roubar Essa Kraken aí Facilmente, cara É só ele ter visão Cara, eu estou sinalizando Para a Gwen ir para o mato Ela não está indo Mas está aí Conseguimos Será que dá para... Ah, olha o pulo do macaco Caraca, cara O Baron não é horroroso Mas está dando os pulos Do macaco maneiro Hein, moleque Bom Vamos farmar aqui um pouquinho Enquanto o Kraken avança A Kraken, perdão Enquanto a Kraken avança Ali É, para quem não sabe A Kraken é mulher, cara A Kraken é mulher E ela namora o Cru É, isso mesmo O Cru é coisa brava, cara Quem disse que o Cru Pega dragão O bicho pega a Kraken O bicho é hardcore Vamos lá Opa, isso aí, cara Conseguimos levar uma torre Mais uma torre Antes mesmo da Kraken Se aproximar Isso vai dar uma vantagem bacana Ih, Gwen Cuidado, hein Boa, boa, garota Eita Que deu ruim Calma aí Que o Jeff vai sonar esse oso Ih, o Jeff está quase morrendo Mas quem disse que o Jeff corre Vem, oso Opa Calma, calma Tem que tomar cuidado Tem que saber a hora certa De atacar Eita Aí Coitado do oso Bom, o oso tentou, cara Mas no corpo a corpo O Gwen é muito forte Acredito que Contra ele Tem que ser apenas Heróis a longa distância Aí Como a Sky Fox Esses heróis a longa distância Conseguem uma vantagem Contra ele O Baron também Mas o Baron tem uma mobilidade lenta Aí Que não ajuda muito Eu consigo me aproximar Em algumas circunstâncias Utilizando a bota Com inteligência Aí Se eu tocar no Baron Dá pra pegá-lo Bom Vamos fazer aqui agora Vejamos Eu posso fazer armadura Mas não Eu acho que eu vou fazer Aquele novo item Ali O Hans Eu acho que é assim Que pronuncia o nome dele É E vamos tentar Se manter vivo Por mais tempo Cara Vamos puxar essa Kraken Se querem Afinal de contas Olha o oso aqui Rapaz Vamos pra cima dele Cara Vamos pra cima dele Tá aí O oso foi abatido Ó O ultimate do Baron Ali Nem arranhou Beleza Vamos focar essa Kraken O Baron ali Correu como se não houvesse o amanhã E a Kraken é nossa Cara Esse modo futivo aqui Não vai dar certo não Olha quanta mina tem ali Oh meu Deus do céu Não tem como avançar Não tem Vou ficar jogando essa primeira skill aqui E recuar todo momento Porque tem mina demais Olha isso Os ataques do Baron A longa distância Com essas minas juntos Aí complica pro meu lado Isso aí Consegui uma belíssima eliminação Eita Meu Deus do céu Olha quanta Caraca Aí tem uns 5 mil Em mina Pronto Tá aí Vamos direto pro Cristal Vem E vamos garantir aí Essa vitória Tá aí O Cristal Vem Foi destruído E a vitória É do time azul A vitória É da minha equipe Tá aí Conseguimos uma boa vitória Dominamos o jogo A todo momento E É Joinha aqui pra todo mundo Esses foram os kills A Gwen jogou muito bem Conseguiu 3 eliminações E essa foi as builds Utilizadas Nesse jogo Então é isso Jovens Vem Gloriosos Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Espero que vocês tenham gostado Realmente De coração aí Por favor Claro Não se esqueça Deixa aquele seu like Isso é muito importante Pra mim Pois me incentiva A produzir cada vez mais vídeos De Vem Glória Aqui pro canal Compartilha esse vídeo Em seus grupos No WhatsApp Facebook E demais redes sociais Envie aí Pra os seus amigos Que jogam Vem Glória Ou que jogam outro mobo E quer conhecer O Vem Glória Um pouco melhor Apresente aí o canal Eu tenho certeza Que ele vai gostar Muito do Vem Glória E do canal Então é isso Jovens Até a próxima Nos vemos em House and Fold Tchau